o segundo jogo será como esse jogo é muito difícil vamos ter que jogar outro jogo o outro jogo será pega, pega deve ser fácil pensei que ia ser mais difícil só que será assim quando uma pessoa pega uma pessoa e o tempo dessa pessoa acabar será eliminado são 30 segundos só você só terá que esperar todos os jogadores serem pegos para aproximar o próximo jogo não vai ser tão difícil né ok bom vamos lá o primeiro pega será o jogador 445 peguei hoje então o jogador no cabelo não vale jogador 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 pega será o 105 o menino para eu não peguei né eu não quis pegar ninguém peguei peguei ae não pegou não corre 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 o que que é isso mano esse livro aqui o que é isso mano esse livro aqui o que é isso é top na moral na moral peguei 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 o que é isso mano eu estava quase acabando o tempo peguei hoje não chove de um pico b oh ah ah oh 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 ah O tempo Acabou Agora Usqui Agora vamos eliminar o peito Vamos Para o próximo jogo Não quero mais continuar, não Aquele batu tinha feito dois, três Agora esse daqui pega, pega Aquele cocône, velho Você é o gu...